Oi gente, tudo bem? Quando eu comecei aqui no YouTube eu me inspirava em uma pessoa que eu gostava muito de assistir, eu era super fã porque ela viajava para vários países e fazia sempre coisas novas, coisas diferentes e eu gostava muito de assistir os vídeos dela, mas eu me sentia mal pela minha vida porque eu acabava me comparando com aquela pessoa e eu me sentia mal porque eu nunca saí nem do estado então, na verdade sim, já saí, mas nessa época ainda não tinha saído, eu tinha meus 14 anos então eu me sentia muito mal, eu falava, nossa, nunca saí nem do estado e essa pessoa faz tanta coisa legal, né? como eu queria ser ela, como eu queria ter a vida dela, eu acabava me comparando, não que eu tivesse inveja mas eu me comparava a ela e eu achava que a minha vida era muito ruim e um dia essa pessoa fez um vídeo onde ela falava sobre a vida perfeita que a internet mostra pra gente e ela falava sobre você se inspirar em pessoas da sua classe social, do seu nível e eu me inspirava tanto nela e a realidade dela era tão diferente da minha e era isso que me fazia me sentir mal e nesse vídeo ela fez com que eu abrisse meus olhos de vez pra vida eu percebi que eu não podia mais ficar ali assistindo e me sentindo mal assistindo e me comparando, sabe? eu passei a me inspirar em canais menores, em pessoas que viviam a mesma situação que eu e comecei a assistir outras pessoas e até deixei um tempo de acompanhar essa pessoa que eu comentei com vocês, né? que viajava e tudo mais então, hoje eu tenho outra cabeça, né? eu tenho 19 anos hoje, eu penso de outra forma e eu sou muito grata com a minha vida eu jamais me comparo a outras pessoas eu gosto muito de ser, eu gosto muito de viver a vida que eu vivo e então, o que isso tem a ver com o meu canal, com os meus vídeos? a minha dica de hoje pra vocês é que vocês nunca se comparem com ninguém que vocês jamais se comparem com outras pessoas tenham foco na vida de vocês quando a gente olha a vida do nosso próximo a gente acaba se esquecendo da nossa porque na consultoria, nas vendas muitas vezes a gente olha pro preço que o outro tá colocando olha pro atendimento do outro pras fotos que o outro publica sobre os produtos dele e a gente acaba se esquecendo de olhar pro nosso negócio, né? então, foca no seu atendimento foca nas suas vendas, nos seus clientes para de olhar pro outro aprenda a consultar promoções aprenda a estudar mais sobre promoções pegar produtos com preços legais pra passar pro seu cliente para de olhar pro preço que o outro tá colocando porque muitas vezes você fala assim nossa, o outro não tá lucrando nada olha o preço que o fulano tá colocando nos produtos dele e aí você fica tão fissurado no que o outro tá fazendo que você esquece do seu então, foca no seu negócio foca no seu trabalho em melhorar sempre mais e mais em estar sempre à frente, né? um passo à frente do outro e nunca se compare nunca compare a sua vida com a do outro isso serve tanto pra consultoria de beleza como pra qualquer outra profissão e também serve pra sua vida, né? espero que vocês levem isso pra vida e essa foi minha dica de hoje, gente um beijo e até o próximo vídeo